olá pessoal tudo bem com vocês oi gente estou feliz que eu tô aqui com a bruna lima noção o que você ser fã da pessoa ea pessoa gravando com você eu juro que o lima não é de sertanejo tá muito obrigada bruna obrigada de coração a gente fica tão feliz né já tem um abraço muito gostoso a gente fica tchetando a gente tira foto não é quando ela comentou meu vídeo presente ela me segue ela me assiste é muito emocionante alucinar se caso você não conhece que eu acho impossível vai ter aqui o link dela as redes sociais né bruna se inscreva no canal tem vídeo com a ingrid lá também muita coisa eu sei que vocês aí não me conhece mas vocês vão amar e aí como a gente adora maquiagem hoje nós vamos conferir tudo que tem dentro da necessidade da bruna lima vamos você quer saber vem com a gente vamos lá bruna me conta uma coisinha essa você carrega pra sempre assim todo dia como que é eu só não consigo todos os dias porque às vezes a bolsa é pequena demais ai tô entendendo a gente entende porque assim não comporta né o look é muito chique é a bolsa muito grande e aí não fica feia e não é difícil a gente pegar uma vez um dois itens não é louca é difícil né pelo menos o iluminador e o batom eu carrego que foi aquela de mão assim assim na mão então essa é a bruna e nós vamos abrir vamos conferir tudo você tem algum item favorito já com o iluminador batom todos os pernos vem mas é difícil quando me faz a pergunta que a gente não tem favorito todos eles são meus favoritos é que eu tenho favorito de cada um favorito da pele favorito não é bom começar a gente organizada olha que graça esponjinha eu sempre carrega uma úmida e uma seca olha aqui fica ótimo aí no saquinho não fica tipo manchando as outras maquiagens dentro da necessaire que legal e essa que qualquer essa que tá grandona cada rica é na verdade essas esponjinhas são da michelle palma da maquiadora ai que legal custou 15 reais cada um olha nós são muito boas bem macias legal olha realmente gente muito macia que ele ai amei amei muito legal isso é importante né gente tem que ter verdade né a voz olhem é o glau é o glau tá gente vai dar um oi aqui gente achei melhor que a beauty blader coloque ainda não chega calma viu arrasou arrasou olha que eu achei aqui essa toalhinha aquela para tirar make né bruna mas eu não uso para tirar make gente eu uso para limpar os pincéis na hora de esfumar olha que legal porque eu consigo fazer várias cores tipo eu fiz um vermelhão aí se eu quiser até não quer uma amiga tipo já na hora eu passo o pincel mesmo ser a gente na toalha ele tira isso acontece muito não é às vezes eu esqueço do pincel lá tá com preto e vai fazer a maquiagem será que ela é estraga a maquiagem então eu sempre tenho um lencinho aí eu tenho esse lencinho às vezes eu acabo não usando já achei uma utilidade então porque eu tenho preguiça de molhar para tirar não se você mora também eu prefiro lencinho umedecido e aí você não tem que limpar o pincel quer dizer nossa muito legal e não estraga as cedas também é que macio olha eu vou pegar uma paleta aqui que eu amo olha essa da bela índia que lindo aliás essa meio que você tá hoje né é na verdade eu não fiz um meio que como é não é com as sombras da felicita lu a gente olha ela aberta que linda eu amo essa paletinha tem também e ela tem todas as coisas que precisa né ela tem o preto tem marrom tem um lilás zinho tem um beijinho tem um beijinho tem tudo não ia legal que ela é pequenininha né compacta e é opaca é toda a opaca é essencial quem não tem o meu coração tem que ter tem que ter aqueles produtos a esse também é um favoritíssimo o praga da ruby rose sempre tem carrega pra mim não é de gente que não leva pra mim não tem gente que não se importa mas assim depois que eu comecei a fazer a maquiagem com uma preparação de pele bem elaborada eu notei muita diferença não só na minha pele mas nas minhas maquiagens a pele fica porcelana igual gringa gente tem que fazer uma preparação de pele não adianta se você passa sua base no rosto ela não dura não dura e fica feio né começa a sair a base fica meio craquelenta não sei a nossa amiga olha esse que eu não conheço é um pouco um pacto pó translúcido na pele negra eu faço contorno com ele a gente que lindo olha o espelhinho ai que graça eu só conheci os batons a felicitar ele é muito muito bom a gente a colher perfeita assim ele não é um marrom quente assim né tipo muito bronze bronze e não é acinzentado e ele fica ele se ama muito bem amei 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 nossa e a melagem é linda é fofinha é hoje acho que um blush aqui eu tenho esse blush também da max love eu gosto dele é um rosinha mas queimado né olha que bonito eu também adoro blush dessa cor eu gosto eu gosto você usa bastante eu uso é cabo calo tá gasto tá gasto não pode usar mais ai já ouvi tanto falar bem disso aqui eu nunca tenho eu não tenho da mary kaye pó translúcido né ele é super fininho na verdade eu sou viciada em pós-translúcidos não entendi não vivo sem gente e você não derruba tudo por assim a gente não tem uma trava por isso que eu gosto de carregar esse não pode ser pode que medo não pode cuidar ó aqui ó tem um dosador você coisa assim ele fecha a gente se eu virar vai cair que tem um pouquinho solto olha isso é interessante ele tem tipo uma travinha em cima daquele negocinho que tem os furinhos gente é quando você fecha ele tampa todas as bolinhas ótimo então eu vou carregar na sensação muito legal e esse aqui a natura olha que lindo é o blush iluminador marmorizado que é o que eu tô hoje é bonito 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 eu acho o acabamento dele bem acetinado sabe bem gostoso gostoso mesmo até de passar nossa muito bonito não conhece não conhecia esse gente pega as dicas né gente agora que é um primer facial linha pré maquiagem da da ilos minha pele é mista então eu carrego dois um para o rosto todo que é o siliconado e esse aí é só pra zona t que ele segura muito bem a oleosidade gente ele inclusive eu vou dar uma dica pra vocês é o dupe perfeito do porco a festa não da bera jura jurou pode por lado a lado é gente vamos comprar e é baratinho baratinho 30 eu gosto da dynos a dynos tem cada produto maravilhoso cada vez melhor olha e eu não conhecia ai base não pode faltar né e essa que é perfeita né gosto muito prefiro uma base conta cobertura que eu consigo dosar e deixar um pouco mais leve ou a cobertura pesada verdade eu gosto muito gosto do cheiro dela eu acho ela é vinha eu acho ela tinta sabe eu gosto de base tinta que não seja grossa grossa não marca muito né a gente vai conversando porque a idade chega então a gente percebe que marca das linhas de expressão é um problema a linha que a gente não tem ela aparece acontece né é agora a gente pincel que eu faço vou pegar todos pega todos e só mostra porque é muito gente porque ela ganhou de mim de pincel olha eu não consigo pegar mais que isso que não é pincel esse aqui também não nossa quanto pincel é um blush um pra contorno um pro pó um pra esfumar gordinho um cônico um menorzinho pra detalhes um pra corretivo e pra sobrancelha tá certo qual que é o seu favorito aqui favorito aí está ali ó vou desfumar de sobrancelha ah é de sobrancelha já tem lá um vídeo né vai lá conferir e esse gordinho aqui qual que é esse aqui esse daqui é o da vult é o 15 é o 15 eu amo esses dois eu não vivo sem esse outro também gordinho que ele é da day makeup deixa eu pegar pra você ai ó esse aqui é bonito olha gente que gordinho ele é eu adoro pincel assim é então ele é bom ele é bom ele é bom de esfumar e ele é de seda natural então ele pega pouco produto e esfuma muito fácil achei um produto que eu também tenho que eu adoro que é esse aqui lápis iluminador da vult maravilhoso é muito bom né esse lápis iluminador de sobrancelha quem usa na sobrancelha gente sério levanta a mão aí dois três dentes né agora quem usa na linha d'água todo mundo ele fica muito na linha d'água é ele dura ele é bonito macio amo ai agora isso aqui o que gente eu não consegui comprar quando eu fui não tinha eu vou voltar na gente pra comprar que é esse lápis iluminador da beli angel ele é um do pizinho ainda da vult ele tava repetindo ainda nessa coitada perdido não mas é bom que é demais né ele é pequenininho também né ele é retrátil posso passar para ver sim ele é melhor para carregar nessa certo que o outro porque ele precisa apontar exatamente esse nome coisa igual batom ele esfumou bem facinho e barato né gente adora produto bbb bom e barato achei aqui uma um pigmento é uma asa de borboleta com glitter lindo eu lembro que você mostrou no curso de maquiagem ele é de morrer né ainda mais com as luzes assim gente é que o negócio tem que ter um brilhinho que é isso também na lista com a maquiagem do dia só coloca o negócio é então da noite que eu gosto de carregar pelo menos um certo que é o que eu faço né o outro é pra iluminar abaixo da sobrancelha ontem o que esse daqui é glitter mesmo sabe ele tem um bem fininho ele não precisa de fixador você só coloca no pincel e já gruda ele já gruda na pálpebra que legal a maquiagem dele porque ele comprou e passou quando eu olhei assim por os filhos dele falei gente eu quero preciso disso é isso que é legal a gente pega umas dicas que a gente não conhece produtos e fica para a vida inteira né olha que legal as cerdas aqui e é barata também é bem baratinha 5 de março gente adora ai eu adoro esse corretivo também todo mundo gosta né eu não trata só o corretivo salvo uma make também salva nossa às vezes com a aparência de cansa inclusive eu não carrego o fixador de sombra porque o corretivo já consegue usar com ela ai eu amo e sabe o que eu gostei também é o primer de olhos deles é muito bom sério mesmo veio em umas caixinhas que eu assino e eu amei batom eu sei que você adora batom assim como eu também que batom que é esse esse é o nude rosado da ricoste que é o que eu tô hoje nossa é muito bonito ele é muito bonito é uma cor assim delicada romântica um bocão é tudo em um é o meu favorito faz tempo muito bom até essa embalagem agora uma canetinha de de olho que é né pra fazer delineado olha que pontinha fina é maravilhosa e baratinha da anaconda pra fazer o gatinho você prefere isso sempre canetinha porque é mais prático eu também gosto eu acho a série dele na pontinha diferente daquele líquido normal é flexível mas quando você faz assim ela flexiona legal né então olha isso é bom é mais fácil agora aqui uma colinha de cílios né porque eu sempre tô de cílios postiço então se cair né já tem uma coisa mas já aconteceu comigo já os cílios caíam ter cola e eu tive que tirar daí ficou horrível a maquiagem e uma pinça que não pode faltar e que linda essa hello kitty é precavida né gente tem tudo aqui que vocês possam imaginar ó é uma necessária pra vida tá certo e até que assim pelo tamanho da necessária já tem bastante produto tem é legal ela engana é super prática e é legal que a gente fica conhecendo um pouquinho mais as coisas favoritas dela né que a gente sempre indica tanta coisa né bruna mas tem assim aquela coisa que a gente carrega com a gente é favorito mesmo exatamente do nosso dia a dia né ai que linda que legal gente ai adorei obrigada por ter compartilhado com a gente essas coisinhas né e pessoal não deixa de dar o joinha corre no canal da bruna vamos lá no instagram também dela que ela sempre posta stories de todo lugar que ela tá eu adoro assistir certo e assim que tiver mais datas do curso de make né bruna vamos fazer é adorar certo então deixa joinha um comentário pra gente não deixa de se inscrever no canal um grande beijo e até o próximo bye bye